Bom dia, Ceará. Oferecimento Rio Má Fortaleza, do seu jeito. E Império Móveis e Eletro, sua melhor compra na loja, app e site. Império Má Fortaleza Principalmente agora nesse início do dia aqui em Fortaleza. Também tem previsão de chuva para o interior do estado, com destaque aí para a região centro-sul. Então fica ligadinho aqui no Bom Dia, Ceará, porque até oito e meia da manhã, além das notícias, dos destaques da capital e do interior, a gente traz também os detalhes da previsão do tempo, para você já começar o seu dia sabendo como é que está lá fora, já se preparando para sair de casa. Bom dia, Leal Matafilho. Oi, Raíssa. Bom dia para você. Bom dia, bom dia, meu povo. Bom dia, Ceará. Vamos nessa. Convite feito. Você que está acordando agora, está tomando o seu café da manhã ou se preparando para sair de casa, né? Nessas próximas horas. Vamos lá, construir mais uma manhã juntos. A equipe do Bom Dia, Ceará, que completa para você, cheia de gás, de exposição e de energia, para até oito e meia te levar muita notícia, informação, as imagens que são destaque. Tudo aquilo que você precisa saber para começar bem a sua quinta-feira. O solzão, ó, lá no horizonte. Não é? Está bonita essa imagem. Está firme e forte, né? Que seja uma quinta-feira abençoada para todos nós. Seja muito bem-vindo. Essa casa também é sua. Vamos nessa, então, seis horas e um minuto, já fazer contato com os nossos repórteres, né? Parte do nosso timaço para saber o que vem por aí. Alisson Ferreira, aqui na capital. Matheus Ferreira, em Sobral, na nossa região norte. E a Larissa Uenha, também aqui em Fortaleza, hoje com a gente. Segura essa equipe, hein? Bom dia, Ceará. Hoje fala sobre a prisão de um advogado e mais três pessoas suspeitas de envolvimento com uma organização criminosa, isso aqui em Fortaleza. Alisson Ferreira já tem os detalhes dessa história. Repassa para a gente. Alisson, bom dia.